Eu acho que a profissão de jornalista deve prevalecer sempre, até porque eu acho que o jornalismo à sério faz falta. Eu gosto de ouvir notícias à sério, portanto eu aprecio muito o trabalho de um jornalista que faz um trabalho em campo e que faz um trabalho à sério. Eu acho é que não existem oportunidades para os jornalistas trabalharem, isso é diferente. Muitas das vezes contratam pessoas que não são jornalistas ou que não têm a formação em condições para poderem trabalhar. Porque eu acho que os jornalistas à sério não devem deixar, nem devem desistir de trabalhar, porque graças a eles é que a informação ainda é de alguma forma atrativa ou séria. Eu acho é que não existem de todo instituições que contratem os jornalistas por jornalistas, são pessoas que fizeram uma formação e custam um dinheiro, um valor. E muitas das vezes as pessoas desvalorizam o trabalho do jornalista. Ah, é tanto dinheiro para fazer um texto. Ah, um textozinho assim, eu mando ali o senhor da esquina fazer. Pois, mas o senhor da esquina não faz igual a um jornalista. E é isso que as pessoas têm que perceber, tem que valorizar o trabalho de uma pessoa que estudou para fazer aquilo. Agora, o que eu acho é que não existem, se calhar, ofertas suficientes, ou as pessoas não pagam aquilo que os jornalistas, de facto, têm que receber ou que valem na verdadeira essência. E eu acho que isso não se vê só no jornalista, às vezes também na parte dos artistas, dos apresentadores. Eu considero-me uma artista, eu não sou jornalista, mas muitas vezes desvalorizam o meu trabalho e acham que, olha, tu vais lá, apresentas um evento e dizes umas coisas, mas eu não digo coisas. Eu vou ao Pinho Doce e pago as minhas contas com as coisas que eu digo e às vezes as pessoas desvalorizam um bocadinho o nosso trabalho por causa disso. Agora, os jornalistas tentam-se adaptar. Na minha perspectiva, eu acho que há um esforço por parte dos jornalistas que têm que ganhar dinheiro e têm que viver. O que eu acho é que às vezes a oferta que eles dão é medíocre, não está ao nível daquilo que eles valem.